É isso aí galera, vamos conversar com uma da jurada que veio para esse grande evento, Miss Caxia, Ana Caroline. Ana Caroline, a satisfação de vir a São Domingo do Maranhão, capital do Abacaxi, para poder ser jurada dessa festa linda que sem dúvida alguma só esses desfiles com essas meninas lindas e maravilhosas proporcionam. Boa noite. Boa noite. Quando eu recebi o convite para participar da preparação das meninas, eu me senti assim muito honrada, foi um privilégio poder acompanhar todas elas desde o início e hoje eu estou morrendo de alegria e de satisfação porque elas entregaram o melhor delas e foi muito lindo. Então eu quero agradecer o convite e parabenizar todas as meninas porque elas deram um show. Então foi satisfatório. Muito, nota 10 para todos, nota 1000. Ok Ana Caroline, obrigadão pela sua ótima participação, ou seja, né, a gente agradece diretamente do canal Baú do Altemar. Valeu. Ana Caroline, top, mid, sem dúvida alguma, Caxias, é isso? Obrigada, e isso? Show, show pra caramba. Valeu, obrigadão. É isso aí galera, agora sim, vamos conversar aqui com ela, né, a Rainha do Abacaxi 2023 acabou de ser eleita, né, é Rafaela Pitanga. Rafaela, a satisfação, boa noite. Boa noite, primeiramente. Eu só estou muito feliz, gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Em segundo lugar, minha família que me deu total apoio, amigos próximos e também pessoas que nem me conhecem, mas que também me viram na rua por causa das redes sociais, da divulgação que foi feita e me deram apoio mesmo sem me conhecer, sem ter proximidade alguma. Isso é importante e traz uma segurança maior pra gente. Ok, Rafaela Pitanga, parabéns. E que esse título, né, seja comemorado por 365 dias, é isso? Isso, obrigada. Ok, ok, isso é o Repórter Caval mandando direto pro canal Baú do Altemar. Se liga com a gente, galera. Começar aqui com a segunda colocada, né, do grande concurso, grande desfile, né, diferenciado, com certeza. Maria Clara, Maria Clara, a satisfação chegar, ficar com a segunda colocação, concurso dificílimo de que se passar, muita gente boa desfilando e você foi lá e ficou com a segunda colocação. Boa noite, a satisfação. Boa noite. Eu queria dizer que a felicidade não se cabe em mim de ter conseguido o segundo lugar, que pra mim é muita coisa. Eu tô tão feliz e queria agradecer a Deus, aos meus familiares que acreditaram e me deram todo o apoio, aos meus amigos, às pessoas que postaram e que acreditaram em mim, né. Eu tô muito feliz, eu não consigo nem expressar direito os meus sentimentos, mas é isso, muito obrigada. Ok, 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 isso é o Repórter Caval mandando direto pro canal Baú do Altemar. Se liga com a gente, galera.